Boa tarde novamente, seja bem-vindo ao Medicina e Saúde. Olha, hoje eu converso com a doutora Lílian Cabral Pereira dos Santos, ela que é Fellow em Hepatologia e Transplante e é Gastroenterologista e faz parte do quadro clínico da Gastroclínica Cascavel. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Soraya, obrigado pelo convite, tudo bem. Que bom, que bom, você está fazendo parte de um time, assim, muito reconhecido nacionalmente, internacionalmente também. Como é que foi esse ingresso na Gastroclínica Cascavel? Como é que foi esse convite? Então, é uma satisfação fazer parte dessa equipe, como você disse, é uma equipe bastante reconhecida, que tem uma estrutura boa de trabalho, né? Eu fiz residência de clínica médica aqui em Cascavel, na União Oeste, então eu já tinha contato com algumas pessoas. Sou daqui da região, sou de Palutina, então já também já tinha um pouco de conhecimento de algumas pessoas. Então, acabou que quando eu estava fazendo gastroenterologia, a gente já começou a ter um namoro. Já começou o namoro, tá certo. É, exatamente. Palutina, puxa, um abraço para todo o pessoal de Palutina. Região fantástica do nosso Paraná. Exatamente. Doutora Lilian, a gente está falando hoje em doenças do fígado, sintomas, causas, tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse para a gente se a esteatose hepática, que é conhecida como gordura no fígado, e a cirrose, são as mais importantes. Então, a cirrose é o estágio mais avançado e irreversível de qualquer hepatopatia, de qualquer doença crônica do fígado. Qualquer doença crônica do fígado pode levar à cirrose. A esteatose, que é a gordura no fígado, o excesso de gordura no fígado, ele pode culminar com cirrose, e hoje em dia já é uma das principais causas de cirrose, sim, no mundo ocidental. Entre as três maiores causas, por exemplo, de transplante de fígado, juntamente com o álcool e as hepatites virais. Certo. E essas doenças, elas têm sintomas parecidos? Geralmente, as doenças do fígado são assintomáticas. Elas não causam sintomas. Principalmente a esteatose. A gordura no fígado é uma doença silenciosa. Aí é que está o problema, né? A pessoa não tem nenhum sinal de alarme, né? E não costuma procurar um médico, né? Com relação à cirrose, aí depende da gravidade e do grau de acometimento, né? A cirrose tem vários estágios. Tem pacientes que têm cirrose, têm um funcionamento do fígado relativamente normal e são assintomáticos também. E tem pacientes que têm doença mais avançada. Então, eles podem ter sintomas inespecíficos de uma doença crônica, como cansaço, mal-estar, fraqueza. Podem apresentar o que a gente chama de quiterícia, que é o amarelamento da pele, da esclera dos olhos. É bem típico de quem tem problema também, né? Pode ser um sugestivo de alguma doença do fígado, tá? E, principalmente, nos pacientes cirróticos, eles têm sintomas relacionados à complicação da cirrose. Então, por exemplo, água na barriga, que é a acite. Podem apresentar um quadro de confusão, sonolência, que é a encefalopatia. Podem ter sangramento por varizes de esôfago, estômago. Então, são relacionados principalmente a complicações de uma cirrose um pouco mais avançada. Entendi. Doutora Lilian, e o que causa, por exemplo, a gordura no fígado, né? O que causa, assim, quais são os motivos, fatores que levam ao desenvolvimento desse tipo de doença? Então, a gordura no fígado é associada principalmente ao que a gente chama de síndrome metabólica. O que é isso? Então, é o excesso de peso, ou sobrepeso, né? Ou obesidade. Principalmente, essa obesidade abdominal, né? A circunferência abdominal aumentada é maior, é um fator de risco aumentado para a gordura no fígado. O diabetes e a resistência insulínica, que não é exatamente, não fecha um diagnóstico para diabetes, mas é como se fosse uma predisposição a desenvolver o diabetes. E a alteração de colesterol também, o aumento de triglicerídeo, do colesterol LDL, e a diminuição do colesterol bom, que é o HDL, também são fatores de risco, tá? Todos esses fatores fazem parte, são componentes do que a gente chama de síndrome metabólica, né? Até hoje em dia, a gente já considera a esteatose, a gordura no fígado, como também um espectro da síndrome metabólica, tá? Existem também pacientes que não têm esses fatores, que são magros, que podem ter gordura no fígado, mas é mais raro. De maneira geral, esses são os principais fatores de risco. Certo. De certa forma, você parcialmente respondeu o que eu vou te perguntar agora. Eu gostaria de saber quem é, qual é o perfil, qual é o tipo de paciente que pode desenvolver esse tipo de doença. Você já falou aí a questão da síndrome metabólica, falou da pessoa que tem predisposição também, que tem problema de sobrepeso, sempre o sobrepeso, né, gente? Sempre a obesidade trazendo muitos problemas de saúde. Mas tem um perfil definido para esse tipo de paciente? É, esse é o perfil mais comum, né? O estereótipo mais comum. Aquele paciente que está com sobrepeso, tem principalmente a gordura abdominal, a gordura visceral, que é mais prejudicial, né? E esses pacientes diabéticos com resistência insulínica e com problema de colesterol, eles têm mais predisposição a desenvolver. Entendi. Doutora, a gente tem ouvido falar muito nos últimos anos sobre adolescentes, pessoas muito jovens que estão desenvolvendo problemas no fígado decorrente do uso de suplementos, de bombas, né? Para terem aquele físico invejável. Isso é uma realidade? Quais são os cuidados que esses jovens, que esses adolescentes devem ter nesse momento e os pais também com relação a isso? É importante tocar nesse assunto, Soraya, porque realmente, cada vez a gente tem visto mais, né? As pessoas usarem suplementos e geralmente tem orientação, né? Ah, porque o vizinho usa, porque o colega da academia usa. Existe risco, sim, tá? Existem suplementos que têm potencial de causar toxicidade no fígado, causado inclusive levar até a cirrose, tá? Podendo até elevar a insuficiência hepática aguda, a parada súbita do fígado, tá? Do funcionamento do fígado. E, então, o que a gente orienta é que se for usar algum tipo de suplemento, de bomba, né? Como você diz, isso tem que ser feito com orientação de um profissional e um profissional capacitado mesmo, né? E o que existe também é que tem muita contaminação, tá? Então, existem estudos no Brasil que dizem que existe até 30% de contaminação nesses suplementos. Que a rótulo diz... Adoperações. Exatamente. O rótulo diz que a composição é essa, mas eles colocam coisas adicionais porque aí a pessoa associa, ah, eu tomei esse suplemento, eu ganho mais massa com esse suplemento. E, na verdade, não está constando o que tem ali. Isso pro fígado é muito arriscado, né? Nossa, é um problema muito grande. Exatamente. Tem que tomar cuidado mesmo. É. E, já que você tocou na questão do suplemento, eu quero chamar a atenção pra questão de ervas e chás também, que a gente não se atenta no dia a dia. Ai, meu Deus, tão bom o chazinho. Olha aí, gente. Vamos prestar atenção. Qual que é o problema, doutora? Mas tem alguns chás que têm potenciais de toxicidade pro fígado, tá? De maneira... Tem vários, assim, mas principalmente esses chás que o pessoal tem mania de pegar ervas e fazer infusão e, às vezes, nem sabe o que é. Tem que cuidar, que tem coisa que é tóxica pro fígado. É um uso meio indiscriminado também. Exatamente. Tem que tomar cuidado, né? Exatamente. De maneira geral, esses chazinhos de mercado, chá de camolimila, erva mate, cidreira, esses chás de fruta não tem problema. Porque nessa época a gente tá fazendo muito uso de chá calmante, sabe? Tem que tomar cuidado, mas tem uma lista grande. Por exemplo, chá de picão, de cavalinha, de cavacaba. Tem que tomar moderadamente. Não, não deve ser usado. Não deve tomar? Não deve ser usado. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos marcar pra você voltar aqui só pra gente falar sobre esse assunto? Vamos combinar? Porque eu acho que todo mundo em casa ficou interessado agora, né? Eu prometo que eu vou trazer a doutora Lilian de novo pra falar sobre essa questão dos chás. Porque o nosso tempo acabou, eu quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço. e ninguém esperava que esse ano fosse se desenrolar da forma como está. Mas eu acho que vocês estão tendo muito trabalho e muita preocupação em desenvolver esse trabalho de uma forma muito segura, né? Eu tenho acompanhado tudo isso lá na clínica e eu quero desejar muito sucesso pra você. Que Deus abençoe aí todo o trabalho que vocês estão fazendo. Vocês são heróis mesmo, porque além de tudo a doutora ainda atende no OPECAN, né? Ainda trabalha com esses pacientes de risco. E obrigada por ter vindo. Bom fim de semana. Eu que agradeço o convite e reiterando, né? Vamos tomar os cuidados necessários e se tudo vai passar a gente vai tirar isso de letra. Se Deus quiser. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Olha, no próximo bloco Vamos saber quais exames podem indicar a existência de uma doença no fígado e qual tratamento adequado para esse tipo de problema. A gente volta já já. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal